o que é trotley é uma tecnologia que eu não sei exatamente a centro hoje sendo a placa-mãe no processador não sei eu nunca estudei a ponto de saber aonde que ela exatamente está esse troto mas o que acontece o troto vai falar assim a o processador ele está muito quente então ele vai falar bem isso o processador está muito quente qualquer solução mais fácil para isso o cooler não está aguentando refrigerar o que a gente faz simples abaixa o clock do processador aí o seu processador um exemplo pega 4 pega 4 gigahertz o que o tonto vai fazer vai jogar seu processador em 2.5 2.3 2.0 ele vai jogar o mais baixo possível para parar de esquentar e porque o processador está esquentando simplesmente porque você está você está pegando uma aplicação no geral uma aplicação pesada isso a placa mãe se ela não tiver um bom arrefecimento tudo esses baús e que bios não quer dizer nada eu só quer dizer que o processo que ela reconhece processador e não que ela vai rodar o processador 100% só isso aí tu tá com a placa mãe de entrada que tem bios atualizada beleza qualquer a 320 pega um raizem 7 raizem 5 atual agora a questão é elas aguentam sempre sendo processador não aguenta é porque na hora que o processador de 100% o pc esquenta na hora que esquentar vai entrar o totem na hora que entrar o trote você vai ver aí tu pega um exemplo eu nem sei qual é a placa mãe mais a mais top do momento aí você tá com uma a 320 tu pega um cara de b550 aí você vê lá o cara lá da b550 rodando um exemplo cyberpunk a 60 fps e o seu jogo está travado em 50 aí você fica naquela esse vídeo é montagem tem o mesmo processador e placa de vídeo não pega 60 fps porque a placa mãe está limitando o processador eu tive uma 320 com raizem 5600 primeira geração de raizem adivinha o que acontecia eu perdia 7 fps em qualquer jogo porque o processador não dá a placa mãe dava conta quando o processador estava em 100% e aí no caso a culpa era exclusivamente minha porque eu tava usando um o que eu tava usando um processo uma placa mãe de entrada de uma marca não boa no caso a bill star é mas era eu comparar o meu setup com qualquer outra pessoa que o resultado era sempre o mesmo eu sempre tava com 7 8 por cento a menos de desempenho o jogo que era para pegar 60 por cento FPS pegava 55 53 por causa da porra da placa mãe que não aguentava o processador e aí no teu caso você quer fazer a pior coisa do mundo colocar a placa de vídeo processador a placa de vídeo tem uma coisa chamada barramento o PCI Express e as nova placa mãe as nova placa de vídeo na verdade uns um barramento mais atual e a diferença é tipo assim a diferença é bem simples você só não vai extrair 100% da sua placa de vídeo nunca só isso você vai estar tipo um exemplo bem tosco você vai estar usando uma 1080 como se fosse uma 1070 porque E aí 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 E aí